Bem-vindo, meu querido irmão, querida irmã, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. Nós estamos meditando nesse mês o Coração de Jesus, mês de junho, especial para refletir sobre esse coração amoroso, o livro do padre José Luiz Queimado, O Ofício do Coração de Jesus, da editora Santuário. Hoje te convido a refletir, Maria e o Coração de Jesus, na vida de Santa Margarida Alacoque, a vidente deste amor misericordioso de Deus. No dia 16 de outubro, a igreja recorda a memória desta santa francesa que percorreu um lindo caminho de intimidade profunda com o coração de Cristo. Margarida Maria Alacoque nasceu em 22 de julho de 1647 em La Tequer, região da Borgonha, na França. Ela foi uma monja visitandina, ordem da visitação, fundada por São Francisco de Sales e muito conhecida por ter sido o vidente do Sagrado Coração de Jesus. Seu pai Cláudio de Alacoque era juiz e tabelião e morreu quando Margarida ainda era muito jovem. Após a morte do pai, Margarida foi morar com o tio Tulsã. Ela e a mãe Felisberta de Alacoque sofreram muito com essa mudança. Passou necessidades, pois seus parentes não eram generosos e também não lhe permitiam ingressar no convento como era seu desejo. Ela recebeu sua primeira Eucaristia aos 9 anos de idade e aos 22 a Crisma. Conta-se de sua história que para confessar-se escrevia seus pecados no papel para não se esquecer de nada. E em 24 de junho de 1673, aos 25 anos, Margarida Maria teve sua primeira visão do coração de Jesus. Fato que se repetiria por mais dois anos, a cada primeira sexta-feira do mês. Em 1675, nas oitavas de Corpus Christi, Jesus apareceu-lhe então com o peito aberto e coração ferido, fora do corpo, apontando seu coração com o dedo, lhe disse Eis o coração que tem amado tanto aos homens, a ponto de nada poupar, até exaurir-se e consumir-se para demonstrar-lhe o seu amor. E em reconhecimento, não recebo senão ingratidão da maior parte deles. Meu querido, minha querida, essa devoção ao coração amoroso de Jesus nos leva a meditar sobre as nossas falhas também. De que maneira estamos seguindo e vivendo a sua palavra, como Maria, sua mãe, que nas bodas de Caná nos diz Façam o que ele vos disser. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te conserve fiel a palavra de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.